Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o lançamento da Volkswagen, o novo Volkswagen Virtus Highline 2023 e nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui um test drive em primeira pessoa com as minhas impressões ao rodar, porque temos aqui algumas atualizações no modelo, a gente também ganhou aqui ACC na linha 2023 e a gente vai testar isso aí, vamos testar 0 a 100, teste de consumo na cidade e também na estrada na gasolina, então fica aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, e se você quiser conferir a avaliação completa desse modelo, vai ter também no card ao final. Então bora para mais esse vídeo aí, roda a vinheta! Bom pessoal, então a gente está aqui a bordo do Virtus Highline 2023, como a chave dele é do tipo presencial, basta pisar no freio ali e apertar o botão de partida, ele já liga aqui para a gente e vamos começar aqui esse test drive de um modelo que eu estava ansioso para trazer para vocês aqui no canal, muito porque teve o lançamento dele lá na Argentina, infelizmente a gente não foi convidado para poder testar o modelo e eu estou tendo acesso agora ao modelo, antes mesmo do seu lançamento oficial. Então vamos começar passando aqui primeiro as impressões ao rodar, dizer para vocês, esse carro aqui ele teve um retrabalho na sua suspensão, assim como foi feito também no Volkswagen Polo e o carro ficou bem mais macio e confortável. Eu vim rodando com ele até aqui nessa área onde eu vim fazer algumas fotos e também a apresentação do vídeo, o início dele e o carro evoluiu bastante na minha opinião. Bom, ele evoluiu não só em questão de condução, mas para quem já assistiu o vídeo de avaliação que está disponível no card ao final desse vídeo aqui, assista também a avaliação completa, eu sempre separo o test drive e a avaliação, lá você vai poder observar que o veículo ele evoluiu também em questão de acabamento interno, né? Evoluiu também em questão de acabamento externo, ficou um carro mais bonito, novas tecnologias também, então eu acho que ficou um carro bem interessante pela sua faixa de preço ali, né? Ah, 130, por volta ali do seu 130 mil, não é um veículo barato, tá? Nenhum veículo no Brasil é barato, mas eu achei que é um custo-benefício interessante, inclusive a gente já gravou também a versão TSI manual, todavia lá eu só fiz a avaliação mesmo, a gente não fez test drive porque não tinha veículo para isso, tá? Então com esse aqui a gente já conseguiu trazer avaliação e test drive. Ó, condução dinâmica do carro continua sendo a mesma, tá? Faz curva muito bem também, a gente tem uma aceleração aqui que também é interessante, ele obviamente não é um foguete, né? Não é um carro super veloz, mas ele tem uma boa performance também, tá? Para um carro de passeio é uma performance interessante. Essa versão aqui ela tem o motor 200 TSI, então aqui a gente tem 128 cavalos de potência no etanol, 116 na gasolina e o torque é de 20,4 quilograma força metro. E a gente tem um torque aqui disponível em baixíssimas rotações. O que que isso quer dizer? Que você anda aqui com o turbo praticamente cheio toda hora, principalmente na cidade, então ele é um carro bem esperto, saída de sinaleiro, retomada, é um carro gostoso de se guiar, vale a pena você conhecer os motores TSI, não só motores TSI, mas motores turbo em geral, são carros bem gostosos de se guiar, beleza? Bom, o motor também já está aí há anos no mercado, já tem bastante tempo, a equipa Volkswagen T-Cross equipava o Volkswagen Polo da geração passada, né? Equipa também o Nibus, e uma coisa interessante também de se dizer é que diferentemente do Volkswagen Polo, que caiu o nível na minha opinião, ele era o Mini Golf, hoje para mim ele está mais para um Mega Gol, esse aqui, ele de Virtus, a Volkswagen está tentando jogar ele ali mais para um nível de Jetta, talvez na versão exclusiva eles consigam fazer mais isso do que nessa versão aqui em específico, a gente teve uma evolução de produto, então diferente do Polo que caiu o nível, esse aqui ele teve uma evolução de produto, e eu acho que evolução é sempre bem-vindo, né? Retrocesso não, eu acho que no Polo não acertaram muito, mas nesse carro aqui com certeza acertaram e acertaram bem, tá? É um carro que também ao rodar aqui, como eu disse para vocês, ele ficou bem macio, ficou bem mais confortável, a gente ainda assim, mesmo que ele esteja macio, a gente não tem um veículo bobo, a gente tem uma suspensão que também é um pouco firme, aquela suspensão característica de veículos Volkswagen, voltado para quem gosta mais de dirigir, para quem gosta de sentir o carro, então eu acho isso muito bacana, é um tipo de suspensão que eu acho que é muito bem feito no meu ver, né? Então aqui a gente tem mais conforto do que a geração passada, mas também não é aquele carro banco, tá? Não é aquele carro extremamente confortável. A gente também tem novos bancos aqui, que ele ficou um banco gostoso, tem uma boa aba também para te abraçar, né? E os bancos aqui são bem bonitos, e lembram a grafia dos bancos do GLI, né? Para quem não sabe, tem um GLI, lembra muito a grafia dos bancos, tá? Esse aqui não chega a ser um Jetta ainda, não chega nem próximo de ser um Jetta, vamos ver na versão exclusiva, tá? Mas que evoluiu, evoluiu muito. Outra coisa também, quando a gente passa em buracos, obviamente que você vai sentir as imperfeições do solo, tá? Mas ele absorve muito bem as imperfeições, e eu acho que até melhor do que a geração passada, tá? Essa versão aqui também, diferente da versão 170 TSI, manual, ela já tem o sistema Start-Stop aqui, o que incomoda algumas pessoas, tem gente que não gosta, mas você pelo menos tem a opção... Opa, acionei o sensor de estacionamento. Pelo menos você tem a opção de desligar aqui, apertando esse botão, tá? Então você apertou aqui, ele não vai desligar mais o motor. Pessoal, na linha 2023 do Virtus, a gente também ganhou aqui o piloto automático adaptativo, que é um sistema que o pessoal pediu muito no Volkswagen Polo, mas infelizmente não foi adicionado nem na linha GTS, tá? E esse aqui, ele já tem em todas as versões automáticas, só não vai ter na versão manual. E aqui, o piloto automático adaptativo dele não é aquele piloto automático adaptativo com o Stop & Go. O que seria o Stop & Go? Quando eu aciono o piloto automático adaptativo aqui, ele vai monitorando a frente, se ele verificar que tem um veículo à frente, ele faz a frenagem aqui pra mim, tá? E esse veículo, se ele acelerar e eu estiver com uma velocidade programada maior, ele vai acompanhar o veículo. Se o veículo sair da frente, ele vai fazer a ultrapassagem. Com o Stop & Go, quando aquele veículo freia, esse carro aqui, ele poderia frear até zero. Mas, como ele não tem o Stop & Go, ele desarma a aproximadamente 20 km por hora. Vou tentar mostrar pra vocês aqui agora, ó. O veículo tá freando sozinho aqui pra mim, então, ó, 20, ele desarmou e já aparece ali pra mim assumível, tá? Então, a gente tem isso aí de diferença comparado com outros sistemas que também estão presentes, por exemplo, no Volkswagen Taos, que já tem o Stop & Go. Mas, é um sistema, assim, muito gostoso de se usar, principalmente se você pega bastante estrada. Eu, quando viajo, viajo direto com o piloto automático adaptativo acionado, né? Então, é um sistema bem legal. Mas, já adianto, não é um carro autônomo, tá? Ele é um sistema de segurança, é uma assistência, tá? Então, não deixem o carro ir sozinho, fica conversando, olhando pros lados. Fique aqui, porque se ele mandar assumir, você tem que assumir. Outra coisa que esse sistema, tá lá, tá freando sozinho, tá pedindo pra mim frear já. Tá falando que atinge o limite de velocidade, que eu tenho que depois mexer aqui no sistema do carro. Bom, uma outra coisa que a gente tem pra dizer também, é que esse carro, ele conta com aquela frenagem de emergência, que é aquele sistema que, quando ele fica monitorando a frente do veículo, de 5 até 30 km por hora, ele pode frear o veículo pra você automaticamente, caso você não acione o pedal. Primeiro, ele emite um alerta aqui. Caso você não tome nenhuma atitude, ele vai frear o veículo pra você, tá? Evitando que você bata no veículo da frente. Isso aqui é muito bom quando você tem ali um trânsito pesado. Então, é um sistema bem interessante nesse sentido também e pode te ajudar a evitar um impacto. Tranquilo? Bom, outra coisa que a gente tem pra falar também, é que além desse sistema que vai até os 30 km por hora ali, ele tá sempre monitorando a frente por meio do sistema front assist, tá? E suponhamos que você esteja lá a 80 km por hora, esse veículo aqui, ele verificar que você vai bater no veículo da frente alguma coisa, né? Que você não tá assumindo o freio, ele vai emitir um alerta pra você assumir o freio também. Caso você não assuma o freio, ele pode frear pra você também automaticamente, evitando o dano ou pelo menos reduzindo os impactos, tá? Então, não deixem o carro fazer sozinho. São assistentes de segurança e não carros autônomos, tá? Bom, outra coisa que eu queria testar aqui também seria a questão de iluminação dele, que evoluiu bastante. A gente ganhou luz de condução diurno em LED em todas as versões. Farol em LED também, alto e baixo, pisca em LED. Então, deve ter ficado com um sistema bem legal, inclusive até a regulagem de altura do farol. Porém, como eu não estou de noite com o carro, não vai dar pra testar, então eu vou ficar devendo isso aí pra vocês. Se a gente conseguir um empréstimo da Volkswagen do Brasil, ou a concessionária ceder pra gente de test drive, nossa concessionária parceira, Volkswagen Comasa de Marília, que eu agradeço imensamente a eles. E também agradeço a Volkswagen Pompeiana, tá? Que cedeu o veículo pra gente poder fazer aqui as gravações pra vocês, mas pra quem não sabe, a Pompeiana, pra quem não assistiu o vídeo de avaliação, a Pompeiana é a primeira concessionária do Grupo Comasa, tá? Ela leva o nome Pompeiana, mas ela faz parte do Grupo Comasa aí, dos nossos parceiros. Então, agradecer a eles também, mas imensamente na pessoa do Tiago também. Um forte abraço, meu irmão. Bom, como eu disse pra vocês, em cidade, o carro ficou muito gostoso de se rodar, responde rápido, tem uma boa aceleração também. A gente vai pegar estrada, vou falar pra vocês as impressões da estrada, aí vai ter o testezinho de consumo, tanto em cidade como em estrada. Então, eu vou começar o teste de consumo aqui na cidade e ao final do vídeo eu deixo pra vocês o resultado do teste de consumo, a gente fala sobre ele. Bom, pessoal, agora que a gente já tá em estrada, eu vou começar a passar as impressões pra vocês. Eu, com a câmera desligada, dei uma volta com o veículo aqui já na rodovia, atingi velocidades um pouco maiores, tá? E o que eu percebi desse veículo aqui? Bom, primeiro, ele ficou um veículo mais confortável do que a geração passada pra utilização em rodovia também, assim como na cidade. Então, esse retrabalho que eles fizeram na suspensão ficou bem bacana. Creio que você vai cansar menos com esse veículo aqui, numa eventual viagem, do que no da geração passada, tá? Ele ainda continua um veículo com uma boa estabilidade, tá? Então, mesmo em altas velocidades, ele não é um carro que te passa em segurança, ao menos que você abuse muito, tá? E aí você tenha que desviar pra lá e pra cá. Eu acho que nesse quesito da geração passada ficou um pouquinho mais bem acertado. Como ele era um pouquinho mais duro, ele acabava tendo uma estabilidade um pouco melhor, na minha opinião. Mas, assim, não é da água pro vinho. É pouca coisa melhor, tá? Mais questão de sensação, tá? Aqui na estrada também, o que a gente percebe? Eu estou com o piloto automático adaptativo ligado, então você pode utilizar esse sistema durante viagens que também vai te trazer um conforto extra, tá? Esse carro aqui ficou muito bem acertado e é um carro que eu particularmente recomendo até mais do que o Volkswagen Polo, tá? O Volkswagen Polo, porque ele deu ali uma caída no nível dele, tudo bem que o preço também baixou, tá? Eu recomendaria que se você tem o Volkswagen Polo, compre essa versão aqui, se você gosta da dirigibilidade do Volkswagen Polo, isso aqui vai se aproximar bastante. Esse carro ficou muito bem acertado. O carro da Volkswagen no Brasil está de parabéns nesse quesito aqui. A gente também tem aqui modo Sport, eu dou um toquezinho pra trás no câmbio, ele entra em Sport. Todavia, essa versão aqui, ela não tem seletor de modo de condução que está presente na versão exclusiva e com motor 1.4 turbo, tá? Mas tem Sport de câmbio aqui e respondeu a retomada dele também. É muito boa, tá? A acústica também ficou interessante. Quando você acelera muito, joga a rotação lá em cima, obviamente que o barulho invade a cabine, tá? Mas, rodando aqui tranquilamente, ó, com o carro até que silencioso e em velocidade de cruzeiro. Vou passar os RPM aqui também. Aproximadamente 80 km por hora, a gente está em 1.000 e... Talvez uns 1.600 RPM, aproximadamente. A 90 km por hora, a gente está ali mais ou menos em uns 1.800 RPM. 100 km por hora, a gente está em quase 2.000 RPM, encostando ali. A 110 km por hora, 2.100 RPM, aproximadamente. E a 120 km por hora, mais ou menos uns 2.300, 2.400 RPM, tá? Então, essas são as rotações. Bom, agora vamos para o teste de 0 a 100, controle de tração e estabilidade desligado. Vamos simular aqui um launch control, visto que esse carro não tem launch control. Vamos lá. Falar aqui também da questão dos paddle shifts. Esse veículo aqui, ele está equipado com o paddle shift atrás do volante, para você poder fazer a troca de marcha. Você deu o toque, ele responde praticamente instantâneo. Então, ficou bem regulado isso aqui também, ó. A resposta aqui na troca de marcha está muito boa. Para um câmbio que nesse carro aqui é um Tiptronic, ele está muito bem regulado também. Inclusive, é o mesmo câmbio Tiptronic que estava presente na geração passada e também no polo da geração passada, né? Porque o Polo Novo, como tem um motor 170 TSI, ele utiliza um câmbio diferente também. Bom, pessoal, finalizando aqui o teste de consumo na cidade, consegui médias de 11 km por litro. Aqui o percurso que a gente fez deu 16 km, 33 minutos de percurso, 29 km por hora de média. Então, peguei aí um pouco mais de cidade carregada, né? Andei, dei uma voltinha lá no centro da cidade. Então, o consumo ficou interessante. Lembrando que esse veículo aqui, ele está abastecido na gasolina. Agora, eu vou começar a fazer o teste de consumo na estrada também, para passar para vocês o resultado. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso teste de consumo na estrada, conseguimos médias de 15 km por litro. Lembrando que esse veículo aqui, ele está abastecido na gasolina e com o ar-condicionado ligado, tá? Bom, pessoal, como acabou a bateria da câmera, não deu para fazer o encerramento com o carro, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de mais o Test Drive. Se você quiser conferir o vídeo de avaliação completo, tanto da versão Highline como da versão 170 TSI manual, está disponível para vocês aí nos cards ao final desse vídeo aqui. Beleza, galera? O meu muito obrigado é você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajuda o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.